para expandir o sinal digital para o interior do Estado. Autoridades falam sobre a importância de uma emissora pública. Na quarta reportagem sobre o golpe de 64, a dor de quem foi torturado nos porões da ditadura. Boa tarde. Milhares de brasileiros foram confinados nos calabouços da repressão militar durante os anos de chumbo no Brasil. As dores no corpo e na memória de quem sofreu tortura são o tema da quarta reportagem da série especial sobre os 50 anos do golpe de 64. O trabalho da Comissão da Verdade está revelando o real alcance do drama no Rio Grande do Sul e no país. As marcas no pulso já não são mais tão claras, mas as lembranças ainda perseguem Gregório. Foram 11 anos e meio presos pelo regime militar. Vários interrogatórios, acompanhados de tortura, eles torturavam por nada. Se você não falasse alguma coisa, eles queriam que você falasse. Desde o pau de arara, choque elétrico. Gaúcho de São Borja Gregório mora em Pinhal, no litoral norte. Já em 64, ele começou a luta contra o regime. E para combater o inimigo, foi aprender técnicas de guerrilha e sobrevivência em Cuba. Logo em seguida, eu fui para o Rio de Janeiro, onde tinha um grupo lá que estava sendo preparado com ação e sabotagem. Prestei conta do que eu fiz lá, do curso que eu fiz, e logo em seguida eu comecei a atuar. Jorge também foi para o litoral norte. Começou cedo acompanhando o pai, que era do Partido Comunista. Junto com o irmão, foi preso em Porto Alegre e levado para São Paulo. Pauleira indiscriminada, 12 horas de cadeira do dragão. Cadeira do dragão é uma cadeira totalmente coberta de chapa, chapa de zinco, de latão. E eles ligavam naquela chapa, ligavam os fios elétricos para dar choque. Faziam as perguntas e se a gente não respondesse, eles davam choque ali. O bom era o fim de semana, o fim de semana eles descansavam, então ficava tranquilo. Ficava preparando o espírito para segunda-feira. Morando a poucas quadras da casa de Jorge, Maílde aprendeu em família qual lado seguir. Meu pai era do Partido Comunista, então a minha militância vem de muito cedo, né? Presa aos 26 anos, foi direto para o DOPS. Acusação, militância. Me levaram lá para o DOPS de tardezinha e quando foi mais ou menos nove horas por aí, eles começaram a me interrogar. Foi então quando entrou esse inspetor na minha história, o Cardozinho, torturador, violento. Quando eu fui interrogada, eu levei muito telefone no ouvido, muito choque. E eu tive, em consequência disso, eu tive uma hemorragia que durou 60 dias. E junto com a violência física, vinha a tortura psicológica. Eles me colocaram no gabinete de um delegado e começaram a torturar uma pessoa embaixo, um preso comum. Aquela pessoa gritando e eu escutando as batidas e batendo e gritando, gritando, até que foi perdendo a voz. Se vocês mataram o meu irmão, eu comecei a gritar. Aí eles trouxeram o meu irmão para mim ver que não tinha acontecido nada com ele. E não era preciso estar frente ao torturador para sentir no corpo as dores da violência. Que ligavam uma música, eu tenho sequela de som alto, extremamente alto. Que era para a gente não ouvir os gritos de quem estava passando pela sessão de tortura, né? Passava fome, passava tudo naquele momento, porque a gente sabia que alguém estava sofrendo, né? Uma sociedade com medo. Os alvos da repressão não ficaram restritos aos grandes centros urbanos. Aos poucos está se descobrindo, principalmente com o trabalho da Comissão de Verdade, de que o nível da repressão foi para além daquilo que esses documentos, por exemplo, da Justiça Militar revelam. Acompanhando a repressão a indígenas, a camponeses. Por exemplo, muitos camponeses foram alvo dessa política repressiva durante o episódio da guerrilha do Araguaia, mas também aqui no Jogândia do Sul, quando nós lembramos que o ressurgimento da luta pela terra se deu no final dos anos 70 ainda durante a ditadura. Assim como Gregório, Jorge, Mailde e tantos outros, Luiz Eurico Terreira Lisboa também não se conformou e foi à luta. Luiz Eurico teve diversas prisões e uma delas foi a condenação a seis meses de prisão pela absurda tentativa do crime que ele cometeu, foi tentar reabrir o Grêmio do Julinho. Em 1979, o seu corpo foi encontrado no cemitério de Perus, em São Paulo. Dentre os desaparecidos políticos, foi o primeiro corpo localizado. Em junho de 2013, um laudo da Comissão Nacional da Verdade desmontou a versão oficial para a morte do militante. Eu tive a prova, porque o laudo é uma prova, né? A análise da circunstância é uma prova de que ele realmente não se suicidou. Não há um número oficial, mas organismos de direitos humanos estimam em milhares o número de torturados, interrogados e atingidos pela repressão. E mais de 450 desaparecidos. Gregório, Jorge e Mailde sobreviveram a este tempo. Um tempo em que os sonhos não envelhecem. Eu me orgulho muito de ter feito, de ter lutado. A gente sente que participou e que fez alguma coisa de útil e que isso vai fazer parte da história do Brasil. E na segunda repór, na segunda-feira, você acompanha o controle exercido dentro das universidades por sensores. Afastou grandes pensadores e intelectuais do meio acadêmico. A censura de informações formou um bloqueio nos jornais da época, só ultrapassado pela imprensa alternativa. Nesse contexto, o humor se tornou uma arma eficiente contra o totalitarismo. O governo do Estado realiza hoje mais uma caravana de interiorização. A região escolhida foi o Vale do Coaí. O governador Tarso Genro e secretários estão em Montenegro para anunciar investimentos em agricultura, desenvolvimento econômico, educação e saúde. O Hospital de Montenegro, que atende exclusivamente pelo SUS, recebeu do governo do Estado 12,7 milhões de reais. E a repórter Camila Rocha está no Centro de Treinamento de Agricultores em Montenegro e tem mais informações. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Marcelo. Estamos nesse momento aguardando a chegada do governador Tarso Genro. Então, ele participou de uma visita ao gabinete do prefeito Paulo Azeredo e deve estar vindo para cá. Eu vou conversar agora com o Gladimir, que ele é o coordenador aqui do CETAM. Gladimir, que atividades são realizadas aqui? Bom, as atividades realizadas aqui são a parte de capacitação de agricultores, técnicos, estudantes de escolas agrícolas, os cursos de piscicultura, laticínios, gado leiteiro, horta ecológica, apicultura e outros cursos que nós temos aqui. O governador vai fazer também a entrega simbólica de um investimento de 150 mil reais aqui no CETAM. Como esse investimento impacta positivamente o trabalho de vocês? Ah, melhorou bastante, que a gente investiu esse recurso na reforma das salas de aulas, melhoria da pousada, com ar-condicionado para os alunos ter um conforto térmico, né? Investimentos também na melhoria da nossa parte elétrica, em equipamentos para o centro. Então, foi muito positivo a vinda desse recurso para nós. Obrigada, Gladimir. Bom, o governador almoça aqui e depois ele segue. À tarde, ele visita a cooperativa dos CETICULTORES, faz a inauguração de uma escola e também uma visita ao hospital da cidade. Camila Rocha, de Montenegro, para o Jornal da TVE, primeira edição. Obrigado, Camila. Veja depois do intervalo. A TVE comemora 40 anos amanhã. E eu vou mostrar para vocês os bastidores da realização dos jornais da TVE e dos nossos programas. Você vai conhecer a central técnica local, que está sendo totalmente modificado e recebendo equipamentos de alta tecnologia para transmissão em HD, alta definição. Eu já volto.